Olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal olha só viemos trazer para vocês aqui um novo gameplay aí novamente de Roblox tá eu vi aqui lá na página do Roblox dos joguinhos lá eu vi um jogo aqui de faroeste pessoal tá eu gosto desses jogos ambientados em ambientes faroeste e falei se eu vou experimentar esse jogo aqui vou fazer um vídeo sem nunca ter jogado que a primeira vez que estou jogando esse jogo aqui dentro do Roblox tá bom o que acontecer aqui eu vou trazer para vocês se a condição experiência ruim tá vou trazer do mesmo jeito então não sei o que vai acontecer tá pessoal se vocês gostarem aí deixe o like se vocês não gostarem deixa o like também para ajudar o canal né gente tá trazendo aqui se esforçando aqui para trazer vídeo para vocês aqui tá quem sabe aí somos merecedores do like de vocês né pessoal seguinte vamos fechar aqui ó deixa eu ver aqui se eu consigo entendeu já última vez que eu gravei um vídeo aqui foi ontem faz muito tempo né ontem do Roblox eu confesso que olha eu não fui muito bem não viu então vou falar para vocês já porque eu de Roblox eu não entendo nada vou confessar para vocês viu bom vocês que são um experts aí no assunto por favor escrevam nos comentários me dão dicas aí quem sabe eu não consiga melhorar aqui né quem sabe eu não mas eu tô aprendendo aos poucos eu tô aprendendo aqui tá o problema do aqui do Roblox aqui que você vai jogar um jogo ele os comandos é de um jeito por exemplo o último que eu joguei que se você desse um zoom você tava aqui em primeira pessoa né aí você controlava o jogador aqui também com o mouse agora você daqui já não tem essa opção então combate deixa eu ver aqui aqui ó ah cara agora é agora ele ficou aqui ó então aqui já é diferente ó dava um zoom ele ficava aqui né agora aqui se eu apertar o que daí que ele fica em modo combate aqui vamos ver se ele corre aqui é o xerife né então os jogos eles têm os comandos diferentes né não são muito diferentes porém eles são sim um pouco diferente aqui tipo uma coisa que eu sempre me perco no Roblox é que eu nunca acho o que tem que fazer quais são os objetivos ó ele devia ser mais claro né nessa que que eu tenho que fazer eu tenho que matar quem eu tenho que fazer eu tenho que fazer o que deixa eu ver que Heist Bounty Earned olha eu tô até lendo em inglês aqui já vamos ver será que é esse daqui? Ah vamos ver aqui bom ele diz que tá alguma coisa foi criada aqui será que é aqui? ele tem um pé ali né será que é esse daqui? beleza dá um soco nele aqui fogo amigável tá é eita tá me matou me matou vamos lá reiniciar aqui então aqui eu acho que ó aqui ele já não tá obedecendo com o mouse mais então pra eu obedecer com o mouse eu tenho que ficar no modo ficar no modo exit click f quick control roll f kick vamos ver aqui ah chutar defesa defesa tá pessoal escrevam aí dicas aí pra mim que pense num cara ruim no Roblox sou eu ele tem ali o pezinho ali sabe que eu fui certo aquela hora eu tava seguindo o pezinho aqui nesse aqui ó agora tá escuro né agora tá escuro naquela hora tava ó tem alguns que você aperta a barra de espaço ele pula ó esse daqui você ele não tá pulando então eu realmente eu imagino que cada jogo é de um jeito também né que saco sempre que se peque ó o dia tá amanhecendo tá amanhecendo o dia que será isso cara será que eu tenho que ir pra lá eu tô achando que já tô saindo fora aqui do olha ele tem um mapa ali agora cara é difícil jogos que nem mapa né mas agora aqui ele não pula pô deveria pegar um cavalo aqui né se ver pra cá que tem e agora pra onde que a gente vai olha que mapão caramba velho só que a gente tá indo no lugar certo eu tô mais perdido aqui que segue em tiroteio tô mais perdido aqui que tô mais perdido que amendoim em boca de banguelo mais perdido que amendoim em boca de banguelo esse negócio de seguir esse pé aqui acho que não tá dando certo não vamos lá vamos seguindo pra ver olha tem uma linha de trem aqui cara um trem pra lá um trem pra cá olha esse ambiente de faroeste aqui cara de montanhas rochosas isso que é lindo hein opa sumiu o pé sumiu o pé o pé tá pra cá agora? não entendi vai tô sem entender nada eu tava atrás do pé e aí de repente o pé some olha bem vindo o trem olha rapaz que legal vamos ver aqui ah não tá indo pra lá ô miséria vem pra cá tô querendo ver o trem e eu caramba e agora que que eu faço aqui deixa eu deixa eu ver o negócio ah não queria falar que você apertou o H vem um cavalo mas não vem não deixa eu ver o B ah tem uma arma aqui né e o T ah dá pra eu usar isso aqui ô bacana hein deixa eu colocar um chapéuzinho será que dá? camisa tá bom tá bom começou muito de ficar outfits beleza ué mas veio outro totalmente diferente do que o ou não será que eu tô deixa eu ver o que que tem aqui beleza eu tô meio perdido aqui cara e agora eita o que que é isso véi ah chuva eu não sei nem voltar pra onde que eu tava antes o trem ele foi pra lá né ah tem outro desvio ali olha lá ó junção vermelha cidade de bronze pico do bronze vamos cavaleiro lá ô cavaleiro vem cá vem cá vem pra gente conversar eu acho que a cidade é pra cá quero voltar pra cidade ao lado ah gente passou esse rio aqui ah gente passou esse rio então acho que a gente tá voltando pro lugar certo vamos ver estamos voltando para o lugar correto eu acho que lá que tem os objetivos pra fazer ah não ó um cavalo oita eu fui roubado cara não entendi agora porque pareceu esse erro ah get up oxe oxe que cara fez ali oxe 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 nossa eu até me perdi de novo cadê pra onde acho que a cidade é pra cá não pra cá se alguém souber aí me diz o que tem que fazer aqui que eu estou perdido mais perdido que amendoim em boca de banguela tem aqui um cacto eu confesso que eu não sei o que eu estou a fazer cara porque a gente foi e já não deu certo eu acho a gente está andando em círculos aqui a cidade ali eita nossa eu voltei para o mesmo lugar cara voltei para o mesmo lugar agora a gente vai pô tem uma carabina aqui como que pega carabina como que pega 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 está escuro agora você é doido escureceu muito rápido acho que agora a gente está indo para a cidade sai para lá sai para lá ixi ixi cai dentro de um rio aqui alguma coisa assim a lua ixi rapaz do céu e agora para onde vamos quem somos eu lembro que eu caí no rio e aqui tem uma cachoeira é cada lugar que a gente vai como que eu saio daqui agora vou ter que esperar amanhecer o dia é isso é vamos para ali acho que tem lugar para subir ali o louco que que é isso vai bagulho rodando ali rapaz ah ué ele está nadando seco cai daí aí acho que o ardeu ele não sobe aqui muito alto eu estava indo em direção a cidade até que uns pistoleiros me estavam querendo me matar deixa eu ver aqui acho que eu estou voltando aqui deve ter um não e agora e agora é ali é ali mas aqui para cá achei o caminho achei o caminho parece que é aqui que eu estava vamos ver mas acho que não é para cá não vamos ver tem pistoleiro ali acho que era aqui o caminho que eu estava indo naquela hora é aqui mesmo deixa eu ver pelo lugar mais seguro aqui ah safe zone safe zone acho que é o lugar que eu não posso morrer é voltamos do lugar que nós estávamos no início eu acho a venda deixa eu ver que não pula não pula não pula temos aqui um cavalinho money abrir o banco não é nada não e aqui será que que tem become a doctor transforme-se em um doutor ah esse aqui eu preciso de robux não dá porra velho esses caras trocando tiro para tudo que é lá do aqui você está doido bom ainda estou na mesma estou boiando ainda não tenho um objetivo ah tá quer duelar com você vamos lá vamos duelar então cadê cadê o cara que quer duelar quem quer duelar aqui aí não sobe não achei que ele subia no cavalo olha o sisquim sisquim de para o oeste olha o pezinho olha o pezinho de novo aquele pezinho que levou a gente lá para onde o Judas perdeu a bota ah agora não vou mais lá tá louco capaz que eu vou lá agora tá doido tá doido tá doido vou lá não bom pessoal então é isso daí acho que vamos ficamos por aqui joguei mais uma vez Roblox e continuo sem entender aqui viu se alguém lá foi caro e matou e o chute você deveria ver o médico agora estou saindo também se você gostou deixe seu gostei vamos ficando por aqui até o próximo tchau